28 pessoas foram presas durante uma operação contra o tráfico de drogas e armas no Rio de Janeiro. A quadrilha lucrava até um milhão de reais por mês e tentava dominar comunidades de cidades turísticas do litoral fluminense. Dos morros cariocas para as praias mais badaladas do litoral norte do Rio. Os traficantes da capital buscavam ampliar os domínios e manter a hegemonia no comércio de drogas no estado. A polícia desvendou o plano ao monitorar os criminosos. Em escutas telefônicas, dois traficantes tramam a invasão de uma comunidade em Rio das Ostras, a 150 quilômetros do Rio. Mas não bastava tomar território. Era necessário fortalecer e abastecer os novos pontos de venda de drogas. Para expandir os negócios sem chamar a atenção das autoridades, a tática dos traficantes foi recrutar mulheres sem anotações criminais. Elas eram responsáveis pelo transporte de armamentos e entorpecentes. As armas e munições eram levadas de carro. Já as drogas iam de ônibus em remessas semanais para outras cidades do estado. Todo o material saía de três comunidades da Zona Norte, com destino a pelo menos 12 municípios. O que houve, na verdade, foi um incremento da atividade criminosa nessa cidade, da região dos lares, ao local estratégico, ao local turístico. E a gente sabe que ali é um grande consumo. 28 pessoas foram presas. Três delas são mulheres. A polícia acredita que a quadrilha arrecadava até um milhão de reais por mês. A gente não tem essa ilusão que vai acabar com o tráfego rapidamente. Mas, em relação a certos municípios, certamente foi um golpe bem duro contra eles.